Eu vou postar só pra doer em você Vá votar acompanhando no baile voltado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível pra tá de garfalível Nem tudo que eu posso é tudo que eu vivo Nem tudo que escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Vá votar acompanhando no baile voltado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível pra tá de garfalível Eu vou postar só pra doer em você Vá votar acompanhando no baile voltado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível pra tá de garfalível Nem tudo que eu posso é tudo que eu vivo Nem tudo que escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo Eu vou postar só pra doer em você 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 Vai, 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 vai Alô de ar, refrigeração E a eletro e refrigeração em campo grande Eu sou o vaqueiro da destino Puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o boi desde menino Tô quer de engarrota e gordo De ele perder o caminho Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro Brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro Brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro Brasileiro Valeu boi Valeu vaqueiro no calor da vaquejada Vivo pro Brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre, padre, insisto, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha diversão Valeu boi, valeu vaquedo no calor da vaquejada, vivo pro Brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro, munheca e força no braço Quem tiver boi banigueiro pra me soltar aqui o lado Valeu boi, valeu vaquedo no calor da vaquejada, vivo pro Brasileiro Eita porra, são os melhores vaqueiros do Brasil As maiores vaquejadas do Brasil Todos os locutores de vaquejada, esse é o Boeta Marcelo Freire Eita porra, são os melhores vaqueiros do Brasil O que me vê chorando por você, maravilhoso Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor, alguém sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu, sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não amou ninguém Cuidado, cuidado Cuidado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor Meu raquinho Danila de Andaira MG distribuidora de águas Do meu grande nó Alô, meu raquinho Eita forte Aos melhores parques e vaquejaros do meu Brasil Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Eu amei demais E ninguém desfaz Essa paixão Eu gostei demais Que bem me faz Essa ilusão Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quanto bem que eu te quis Tudo é solidão Últimamente E saudade Como a gente Era feliz A música tá No ar O rádio não parava de tocar Nós dois E o Luar Agora Só me resta Acordar Eu quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, que é oh Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, paixão Uh 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 Se inscreva no canal Puxa mais uma menina Maravilhoso Quem ama dá valor E peça no que faz E quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante E vai doer mais terminando Mulher maluada Puxa menina Eita porrazão Olha onde é que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou É aliança no dedo Brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vinha Eu e você já tava escrito nas estrelas Se era amor a vida inteira Eu te amo tanto E a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eita porrazão Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um boteco de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de idade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Que já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais recaí Só agora perdeu Eu tô sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração São ar de 9912-0503 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei 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 Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Derrama a cerveja Oh rapariga Oh rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai me ver Você não vai me ver E pega suas contas Cancela os clientes A partir de hoje Tu não sobe mais Nesse pole e desse Dá tchau pras colegas Eu vou fazer de tudo o meu bem A partir de hoje Tu não recebe pix De ninguém Oh rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai me ver Oh rapariga Vou me casar com você E nesse cabaré aqui Você não vai me ver Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro Que cai na balada Que gira o mundo De mente e virada Que não sente medo De se arriscar Maravilhoso Sou daquele tipo Que carrega a loura E pega a morena Pena que eu gasto Meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Pra os vaqueiros do meu Brasil E falam que o melhor E falam que o melhor vaqueiro Do Brasil Sou eu Maravilhoso Disseram que o melhor Cavalo da pista É o meu Comendam que eu sou uma estrela No meio do povo Meu dinheiro é muito E o meu carro é novo Mas não roubei nada Foi Deus que me deu Já tão me chamando De vaqueiro rico Da rede ragada Sou prego batido Sou ponta viada Dei por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Deixo meu carro Deixo meu carro De uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro Que cai na balada Que gira o mundo De mente e virada E não tenho medo De me arriscar Maravilhoso Sou daquele tempo Que carrega a loura E pegava a morena Pena que eu gasto Dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro Que não quer gastar Puxa meu safonê Alô MG Distribuidor de água Meu vaqueiro teni E anda aí Rio Grande do Norte Os vaqueiros de meu Brasil E seu poeta Eu tenho medo De você mudar Por outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Puxa meu maestro Amar seu defeito É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não uso Sombra não coloco Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corpo Não mexe os cabelos Você faz moda Você faz moda Se incendi Modelo Anéis, fonceiras E brincos Pra quê? Você usa a joia E a joia é você Eu tenho medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial Manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer Seu fã Eu tenho medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar O carro parado O vidro embaçado O ar congelando E a gente se amando A gente se amando A gente se amando O carro parado O vidro embaçado Os amigos chamando E a gente se amando A gente se amando A gente se amando Maravilhoso Uma dose de uísque Um cigarro aceso Uma monta de louca Me abraça seu corpo Beija sua boca Não dá pra segurar É que a saudade Quando aperta o coração Não aguenta Eu perco a noção Do tamanho do problema A gente se amando A gente se amando E tem segredo Você não quer rodar Achando que tá cedo Quer sair comigo Andar se pegando Nas doides de lua No carro Na praia No meio da rua É tudo culpa sua O carro parado O vidro embaçado O ar congelando E a gente se amando A gente se amando A gente se amando O carro parado O vidro embaçado Os amigos chamando E a gente se amando A gente se amando A gente se amando Puxa, menino Puxa, menino É o paixão É o paixão É o perdão novo no Boeda Maravilhoso E aqui a gente Chegou ao bonde Do bonde final E você diz Que não sente mais nada Vou aceitar A sua decisão E só não Repede pra eu Não ficar mal Não retenta Segura minha lágrima Eu não controlo O meu coração Mas se você Prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor todo implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta Não, não posta nada Seguro o dedo no meu celular Eu não dobrou Pra tanta borrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Ah, mulher malvada Deixa eu te superar E aqui a gente Chegou ao ponto do bonde final E você diz Que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não repetir Pra eu Não ficar mal Não retenta Segura minha lágrima Eu não controlo O meu coração Mas se você Prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor todo implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo no meu celular Eu não dobrou Pra tanta borrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo no meu celular Eu não dobrou Pra tanta borrada Deixa eu te superar Ah, mulher malvada Deixa eu te superar Bora meu barqueiro Vamos falar de amor Alô Daninho De Jandaíra pra o Brasil MG distribuidora de águas Patroçador forte do Boé É só me recompor Mas eu não sei quem sou Maravilhoso Me falta um pedaço Me falta um pedaço Teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Morcego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo Sem você Vem com o poeta assim ó Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Ô, paixão Vamos falar de amor Esse é o bora das vaquejadas, menino É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Ô, paixão Alô, meu vaqueiro coiote Alô, Rainel Guedes Na pegada do coiote Abraça o poeta Saquejado Marcelo Freire Ô, paixão Pega o poeta assim, ó Só você tem aquele cheirinho bom Só eu sei tirar aquele seu badom vermelho Roubando um beijo Teu sorriso lindo Teu sorriso lindo me falta o ar Eu me apaixono nesse seu olhar Perfeito Mas que perfeito Apaixonado eu tô Você também amou É loucura É aventura Não tem jeito É a nossa pegada É bem diferente Se amando vai até o céu Você não é boa Não é mel Você não é boa Não é mel É a mídia falando E a gente gostando Se amando vai até o céu Você não é boa Não é mel Você não é boa Não é mel Maravilhoso Meu vaqueiro Rainha Alguerra de Mercadoria Alô Marcinho De Jandaíra MG Distribuidor de Água Maravilhoso Saboeta das vaquejadas Falando de amor Vem comigo assim, ó Uma conversa arquivada Contato com o nome amor Maravilhoso Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Pensa que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Em pensar que não vou mais te ter Meu peito até de dor chora Amém Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Maravilhoso Sucesso em todo o Brasil Sucesso em todo o Brasil Na voz de poeta Pensamento vai e vem E você na minha memória Em pensar que não vou mais te ter Meu peito até de dor Meu peito até de dor chora É caro demais É caro demais Melhor pegada de forrão do Nordeste Salvo era das vaquejadas Maravilhoso Vai descendo, vai trabalhando Apresentando as maiores vaquejadas do meu Brasil E salvo era das vaquejadas, menino Assim ó, vai Hoje eu vou encher a cara Por causa dessa bandida Foi a mulher da minha vida Que ainda não superei Me deixou aqui sofrendo Passa o meu tempo bebendo Lembrando dela e roendo Por tudo que ela me fez Caçomba me desculpando Meu choro em cima da mesa É a saudade e incerteza Não sei se ela vai voltar Me desculpa o desabapo Vou falar da minha vida Quando bate a regaída Corro pra mesa de um bar Ô Marina Bebendo a desvagueiro Que ainda acende o teu cheiro A cada amanhecer Ô Marina Volta pra esse vaqueiro Que ainda acende o teu cheiro E saudade de você Maravilhoso Esse é o poeta das vaquejadas, menino Ao vivo Vai ver assim ó Hoje eu vou me encher a cara Por causa dessa bandida Foi a mulher da minha vida Que ainda não superei Me deixou aqui sofrendo Passa o meu tempo bebendo Lembrando dela e roendo Por tudo que ela me fez Caçomba me desculpando Meu choro em cima da mesa É a saudade e a incerteza Não sei se ela vai voltar Me desculpa o desabapo Vou falar da minha vida Quando vem a regaída Corro pra mesa de um bar Ô Marina Volta pra esse vaqueiro Que ainda acende o cheiro Volta, Morena Vem da forrazão Esse é o poeta das vaquejadas, menino Eu trocaria as noites de balada Pra ter você na cama As amizadezinhas por alguém que me ama O uísque e o gin Pra dormir de conchinha Eu trocaria Os penoites do motel Pelo banco do seu carro Beijando e sarrando Acordando os seus braços Curtindo nossa vibe Só fazendo love Eu trocaria mil noites de farra Por uma de carinho Tô com saudade De rodar apaixonado pra casa Só tô rodando bêbado E falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Tô com saudade De rodar apaixonado pra casa Só tô rodando bêbado E falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Esse é o poeta das vaquejadas Falando de amor Alexel O melhor estúdio de gravação De todo o Nordeste Meu maestro Alex Eu trocaria As noites de balada Pra ter você na cama As amizades Iam por alguém que me ama Whisky e o gin Pra dormir de conchinha Eu trocaria os pênaltis Eu trocaria os pênaltis do motel Pelo banco do seu carro Beijando e sarrando Acordando seus braços Curtindo nossa vibe Só fazendo lovinho Eu trocaria mil noites de farra Por uma de carinho Tô com saudade De rodar apaixonado pra casa Só tô rodando bêbado E falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Eu gostava de rodar apaixonado pra casa Só tô rodando bêbado E falando sozinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Você aceitaria ser o meu amorzinho Oh, paixão, melhor repertório de vaquejar do meu Brasil Seu poeira das vaquejaras, uma surpresa Alê, meu raqueiro Není Lantia da Ira MG Distribuidor de Águas